animal 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 vaca não tem manchas animal tem manchas tigre tigre não animal tem manchas nota de cinquenta reais tem giraffa essa vai ser a minha melhor ficar em si porque tem dinheiro o 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 galera muitas pessoas na internet começaram a relatar que estavam ouvindo sons estranhos que vinha do céu e com isso então vários vídeos começaram a ser publicados na internet e não só aqui no brasil mas também no mundo inteiro inclusive a gente até recebeu no nosso instagram alguns vídeos de brasileiros que moram lá fora e também presenciaram esse barulho estranho o barulho que ecoou no céu parecia com um barulho de turbina de avião o 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 A BAD MYSTERY I see you Scooby Doo The trail leads back to you What's the Scooby Doo? What's the Scooby Doo? We're gonna follow you We're gonna so- Hello, darkness Whoa I'm gonna talk with you again I'm gonna do something And this is what I love speaking And you'll be sure to show That was crazy in my brain I'm gonna do something I'm gonna do something I'm gonna do something Whoa I'm gonna do something I'm gonna do something I'm gonna do something Olha o bicho vindo moleque, olha o bicho vindo moleque! Eu to brabo mano! Cabe de uma coisa? Eu já to irritado nessa porra moro? Porra eu já to nervoso pra caralho moro? Ele está no pauteado, tudo o que o mantém de pé é o poder de sua vontade. O negócio é o seguinte, se a Julia conseguir tirar os 20 dólares daqui sem tocar na garrafa, o dinheiro é teu. Isso é mentira. Por quê? Porque tá grudando na garrafa. Não tá grudando. O miserável é um gênio! Vou assustar minha namorada, gente. Isso que eu não tenho namorada. É. A vontade de dizer que eu não há de chorar, é? É. 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 Desgraça! Hááááááááááááááá! De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na cidade da Batata? é porque dinossauros gostavam de comer batata deixa eu te perguntar qual o nome daquela parte amarela do ovo o que é que você tá ficando doido um pico também ninguém E eu tô tendo que trabalhar com as redes sociais Ah, eu tô trabalhando I'm back, baby Demorou, demorou Você falou que eu sou feio pessoalmente por foto? É o intestino, na verdade eu não sou feio, amigão Eu sou desbonito É competir que é mais feio, eu não tô entendendo Fui dar ideia na cadeirante e a mina saiu correndo BOOOOO Meu Deus do Sandberg Por enquanto é tudo tranquilo O povo acha que eu tô brincando? Tô brincando? Pode vir, Tom! Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho? Não trabalho mais não, é o seguinte é esse É o crime, é nóis Eu sou um homem, bicho Olha só o que é Agora, senhoras e senhores Vamos ouvir o hino nacional da China Tchim-chong Tchang, tchang, ling, tchang, ling Tchang, ling, tchang, ling, tchang Me ver o pastão de queijo Bastão de calde, canê Pra comer cachorro O meu olho empuxado O meu olho empuxado O meu olho empuxado O meu olho é um olho O meu olho frio A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA